vamos começar a nossa live aqui pessoal vamos começar a nossa live aqui no facebook se você tava ali na nossa live anterior voltamos agora ao vivo isso mesmo voltamos agora ao vivo porque você sabe que a gente sempre tenta fazer o melhor aqui mas infelizmente nem sempre dá certo então a gente precisa ir se adaptando conforme vai acontecendo a situação tá é pessoal boa noite meu nome é carlos eu sou da taniguchi relógio se você está assistindo a gente aqui deixa seu jóia não esquece de comentar em baixo também que vai sempre legal escutar vocês falando escrevendo em baixo não falando escrevendo em baixo tá e hoje o assunto é bem legal o assunto é sobre a oriente do brasil e as linhas com o dna brasileiro isso mesmo existem vários e vários relógios aqui que são produzidos no brasil tá no brasil e eles são vendidos somente para o mercado brasileiro tá é mas antes de eu começar a explicar toda essa linha eu preciso contextualizar tudo isso para vocês porque acontece o seguinte a seico aliás a oriente quando é na década no final da década de 80 começo da década de 90 a oriente era basicamente relógios automáticos tá eles só vendiam relógios automáticos então o que que aconteceu é aqui no brasil existia um movimento muito grande dos relógios quartzo principalmente puxado por empresas como a técnico como a séculos ea magno que eles faziam o seguinte eles eles compravam as peças dos outros mercados montavam os relógios revendiam dentro do mercado brasileiro e a oriente por conta disso com barateamento dos custos dos relógios quartos a oriente começou a enfrentar uma série de dificuldades e ela teve que se adaptar ao negócio e ela foi até o japão e pediu autorização ao japão para construir os seus relógios quartos aqui no brasil também e ela sobreviveu por muitos e muitos tempos assim até que em 2006 para 2007 a oriente resolve mudar novamente seu o seu foco de venda começa a mudar o seu é o começa a recriar modelos diferenciados justamente criando linhas especiais tá ea primeira linha especial que a gente pode contar que saiu assim no brasil foi 2007 com a linha speedtech a linha speedtech saiu justamente para poder trazer um estilo diferente de relógio então ainda assim eles trabalhavam bastante com os relógios quartzo porém e se eles lançavam sempre e na plataforma quarto e na plataforma também automático então ela era uma uma tentativa da oriente recriar grandes grandes linhas de relógio diferenciadas aqui no brasil e essa linha speedtech é uma linha exclusivamente feito no mercado brasileiro em 2007 tá e logo depois eles criarem essa linha em 2007 eles tiveram uma boa aceitação justamente por conta é do design mais arrojado design mais esportivo uma pegada mais diferente dos tradicionais relógios que vinham pela oriente tudo mais sair um pouquinho daquele é como é que fala daquele aspecto que a oriente tinha aquele a característica da oriente quando a gente fala em relógio ambiente geralmente a pessoa já fala a oriente três estrelas é o sabe o o cebolão eles têm aquela visão ainda da década de 70 de 80 e eles esquecem dos modelos novos que a oriente traz agora certo então depois depois desse sucesso eles trouxeram então a linha eles lançaram daí em seguida em 2011 então a linha se até que tá essa linha se até que ela daí agora ao invés de ser uma linha mais esportiva para o lado das corridas ele vinha no sentido um pouquinho mais mar um pouquinho mais mergulho um pouquinho mais é esporte aquático então eles vinham com relógios diferenciados e uma das características dessa linha se até que geralmente a pulseira amarela pulseira amarela os detalhes em amarelo eles aparecem muito frequentemente nesse relógio da se até que tá esse daqui 2011 2012 temos também olha o modelo aqui a 2014 deixa eu ver se eu acho que o modelo 2 a 2015 isso mesmo em 2015 daí sai outra geração aqui em 2015 você pode anotar que o amarelo permanece ali né sempre presente ali e é lógico que a a oriente não ia deixar passar em branco na oriente não ia deixar passar em branco agora os 11 os 10 anos do cia-tech né e eles apresentaram não um relógio mas apresentaram um super relógio tá e esse super relógio aqui olha só esse modelinho aqui esse modelinho aqui é um modelo todo em titânio tá com três pulseiras sabe que a pulseira de titânio tem dois modelos de pulseira é de silicone aqui o amarelo e o preto também certo ele é um calibre automático e eles foram buscar o que havia de melhor em termos de calibre à disposição eles colocaram o calibre f67 aí dentro desse relógio com reserva de marcha olha só reserva de marcha que é uma coisa assim bem difícil de você encontrar dentre os relógios de mergulho reserva de marcha no relógio automático é muito difícil de você encontrar e a e a oriente ela quis inovar totalmente a questão dos relógios de mergulho no brasil justamente por conta do seguinte a oriente já estava representando a seiko aqui no brasil e ela precisava de um relógio que chegasse ao mesmo patamar ou até melhor que o patamar que a que a oriente que aceito tem aqui no brasil então por isso mesmo eles começam a trazer linhas especiais como esse esse se até que aqui de se até que 10 anos está a caixa dela é espetacular se vocês olharem ali na na foto ali no lado esquerdo embaixo ali você vai ver ali a caixa dele esse aqui a caixa do relógio é espetacular realmente esse modelo tá se você procurar no youtube você vai encontrar vários vários que é várias e várias relógios fazendo de review desse modelo eu não gosto muito de fazer review de relógio porque é o review de relógio ele passa um pouquinho a sua impressão no relógio e tudo mais e o relógio eu acredito que seja uma coisa assim para cada um deve ter de sentir entendeu então eu posso passar a minha visão do relógio porém é às vezes eu posso detrupar a posição que a pessoa tem do relógio e é lógico que dentro se até que ainda nós temos ainda a linha flytec tá pessoal minha flytec também só que agora essa linha flytec ela chega agora em 2014 com uma coleção diferente agora essa coleção do flytec ela remete um pouquinho a aviação e assim a gente vai vendo assim por aí que não existe muitos relógios voltado para quem gosta de avião e ela justamente esse público que já tava sentindo um pouquinho é esquecido no mundo dos relógios que a gente foi buscar quando criou a linha flytec tá esse chifro pedidinho aqui do lado esquerdo aqui ele marcou a época e inclusive até hoje tem muitos e muitas pessoas que adoram ele gosta muito publicam ele nas redes sociais mostrando esse relógio aí que virou uma marca registrada do flytec certo outra coisa interessante do flytec geralmente é o bezel dele o bezel dele todo todo codificado ali para quem gosta de com as planilhas e réguas de de aviação né de milhas aéreas ali que fica muito legal eu não sei se é milhas aéreas mesmo tá pessoal tô falando aqui pode ser que eu esteja falando besteira se você gosta de aviação e sabe como é que fala esquece de escrever aí embaixo tá é bom voltando lá tirando essas três linhas tá a se até que a flytec e speedtech a oriente também resolveu investir nos relógios de mergulho e nesse relógio de mergulho a gente pode ver ali é primeiro eles trazem o relógio Poseidon isso aí lá no final dos anos de 2014 eles lançam o modelo Poseidon o modelo Poseidon esse lado do lado esquerdo aqui esse laranja é um dos modelos que saiu saiu também com modelo com caixa preta com fundo preto e outros modelos diferentes um pouquinho esse modelo aqui ele é 300 metros tá e o interessante do Poseidon é que ele também é exclusivo do mercado brasileiro tá ele é exclusivo do mercado brasileiro e ele levou uma 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 feliz coincidência lógico que eu já contei isso em outros vídeos de um americano levar esse relógio para os Estados Unidos e realmente ver que lá nos Estados Unidos não tinha esse modelo e ele fez um review e acabou lá nos Estados Unidos sendo conhecido como o Brazilian Diver né ou o mergulhador brasileiro tá e logo em seguida depois que eles lançaram esse modelo certo aí a foi reformulado o ISO 6425 e com isso a o o o Poseidon perderia o direito de estar com estampando o Diver tá como o relógio Diver então a a Oriente muito rapidamente ela lança então ela lança então o modelo Netuno tá esse modelo Netuno é 500 metros tá também um espetacular relógio calibre 469 tá se você ainda não consegue já viu esse relógio esse relógio relógio é espetacular é um relógio grande um relógio robusto e um relógio resistente apesar do calibre de ser o 469 469 para quem não sabe eu costumo brincar com os meus com os meus clientes e dizer que o o calibre 469 é como se fosse o um fusquinha né você você leva em qualquer lugar qualquer um consegue mexer no 469 qualquer ela joelho consegue mexer no 469 então eu costumo brincar com os meus clientes dizendo que o 469 é como se fosse um fusquinha tá e o 46 e esse aí é o modelo Netuno então só para vocês contextualizarem esse modelo Netuno foi começar a chamar de Netuno em 2017 tá e engraçado mais engraçado desse relógio aí é que o o nos estados unidos foi lançado o triton e o triton algumas pessoas começaram a chamar de Netuno só que quando eles colocavam no google e procuravam é oriente Netuno mostrava esse relógio que não tem nada a ver com triton aí então alguns comerciantes americanos começaram mudar o nome em vez de Netuno chamados eles de triton então o Netuno brasileiro chegou antes então marcou presença e não deixou os americanos pegarem o nome para é do relógio ali como Netuno certo então eles tiveram que optar por triton voltando aqui para o Poseidon logo em seguida agora em 2019 a Oriente resolve lançar uma linha especial do Poseidon e ele vai mostrar esse aí mas poderinho que tá lá do seu lado esquerdo ali esse modelo em titânio tá é quando ele lançou no final de 2019 eu até fiz um review desse relógio eu não sou muito fã de fazer review mas esse eu fiz um review inclusive escrevi até um artigo sobre esse relógio na época tá e eu contava que é um relógio espetacular só que ele vinha com calibre f49 e eu gostaria muito de ter visto esse modelo da Poseidon com o calibre f67 tá porque qual é a diferença do f49 para o f67 pessoal o f49 ele ele não possui enrolamento manual e o f67 sim então o f49 basicamente quase igual o 469 tá então se você precisa você vai ter que pegar o relógio da acertar a hora dele e depois você vai ter que fazer isso aqui chacoalhar o relógio para que ele possa colocar um pouco de corda e você colocar no pulso e usar o relógio já o f67 quando você tem um calibre f67 na mão você simplesmente faz um enrolamento um pouco do enrolamento manual e isso possibilita que você use sem precisar é fazer é ficar chacoalhando o relógio né que é uma situação até minha constrangedora para quem gosta de relógio e aí né foram feitos só mil peças daquele modelo Poseidon infelizmente já acabou tá e a oriente vendo que o lixo era muito bom isso é espetacular eles resolvem lançar agora no final de 2020 o modelo Poseidon geração 3 tá o Poseidon geração 3 é esse modelo aí eles aí eles capricharam por completo tá capricharam por completo porque fizeram ele com um fundo verde o bezel dele é de cerâmica tá ele vem com reserva de marcha calibre f67 tá e só para vocês terem uma noção foram feitos somente 500 peças desse relógio somente 500 peças desse relógio para o mundo inteiro porque ele é só produzido para o brasil então como ele é só produzido para o brasil então podemos dizer que foi feito apenas 500 peças para o mundo inteiro é incrível olha só o número em que esse relógio tem à noite eu fiquei impressionado estava saindo para casa tá eu fechei estava fechando a loja apaguei as luzes aí olha que eu vou eu vou eu me volto para atrás e olha para a vitrine do do Poseidon olhei esse lúmen para esse nossa impressionante eu tive que voltar para trás para tirar essa foto aí do lado aí porque é impressionante como é que ele clareia geralmente os relógios de mergulho você olha assim ele só vai ter lúmen no no mostrador no bezel não e esse não ele clareia todo clareia até até mesmo o bezel eu achei impressionante ele fica muito bonito realmente está então se você está procurando um relógio robusto grande tá e com um calibre espetacular que é o f67 com enrolamento manual hack reserva de marcha certo olha só e ele é muito se você for comparar equiparar ele com um relógio seco por aí por exemplo tá se você for comparar ele com relógio seco por exemplo com o valor que você paga nesse poseidon certo você não consegue você não consegue se fosse para que se ele tivesse a marca seco estampado no mostrador ele teria ele custaria pelo menos mil reais a mais tá ele estaria na fase 4k só por fato de ele ser oriente e ele tá a ser produzido no brasil ele já tá ele hoje é oferecida a 2.998 reais é um se você faz coleção de relógio e esse é um modelo talvez você possa abrir um pouquinho os olhos para poder adquirir colocar na sua coleção oriente porque é um modelo que vale muito a pena são apenas 500 peças tá revendidas aqui dentro do brasil e no mundo porque ele é o mergulhador brasileiro beleza então voltando assim vamos só para recapitular tudinho então existem linhas de relógio no brasil sendo produzidos pelo oriente somente para o mercado brasileiro e esses modelos são o speedtech flytech se até que e depois a lógica linha poseidon e a linha netuno também são produzidas exclusivamente para o público brasileiro se você gostou desse vídeo por favor não esqueça de compartilhar não esqueça de dar seu joinha não esqueça de comentar um pouquinho sobre esse vídeo também que é muito legal a gente trocar experiências e conversar um pouquinho mais sobre a oriente e olha só eu deixei separado aqui os três modelinhos que eu tenho aqui o se até aqui dez anos aqui 500 peças somente tá pessoal só tem 500 peças desse e a oriente acho que não tem muitos deles mais não tá pessoal só tá acabando esse aqui é o poseidon tá esse aqui é o poseidon ele igual eu falei pra vocês ele vem com três pulseiras tá então ele tem aqui o relógio do lado de cá nós temos mais duas pulseiras pulseiras guardadinhas aqui ó deu pra ver né aqui tem mais duas pulseiras guardadas aqui escondidinhas aqui atrás tá e tá lógico que eu não podia esquecer também hoje o o speedtech eu não tenho nenhum para mostrar para vocês mas eu tenho um flytech aqui esse flytech aqui também à disposição para vocês aqui se vocês estão procurando um ótimo relógio e esse aqui tá uma super promoção tá pessoal tá uma super promoção eu vou fazer 998 reais com frete grátis para você de todo o Brasil é só me chamar aqui na no final da live aí ou então me chamar no whatsapp no facebook no instagram onde você estiver me chama que a gente vai poder negociar ele muito bem valeu bom eu vou para finalizar eu vou agradecer todo mundo que sempre me comenta as minhas lives quero agradecer a todos não vou citar nomes hoje pessoal porque não outro dia me chamaram atenção que esqueci de alguém aí ficou até um pouquinho chato mas eu não vou eu não quero agradecer a todos quero convidar cada um de vocês para curtir inscrever no meu canal no youtube tá hoje nós já estamos com mais de 750 pessoas escritas no meu canal do youtube quer tem que chegar a mil pessoas lá para poder fazer uma live compartilhada junto aqui então eu tô pedindo ajuda de vocês para que vocês me ajudem a chegar aos mil inscritos e assim começar também fazer as minhas lives dentro do youtube beleza eu vou ficando por aqui tá meu nome é carlos eu vou ficando por aqui e se você gostou desse assunto aí não esquece de escrever na nossa página não esquece de curtir nossa página aqui e seguir a gente sempre valeu um grande abraço fiquem com deus e até a próxima